Meus amados, minhas amadas, hoje nós estamos celebrando a festa de Corpus Christi. Pergunta, quando que se deu a primeira procissão de Corpus Christi? Chutando datas para todo lado, né? Eita, que lindo, né? Olha para a pessoa do seu lado, você devia saber, né? Diga para essa pessoa se você devia saber. Você é cristão e você é católico. E não é a primeira vez que você participa da missa de Corpus Christi, né? Então que seja a última vez que o padre pede essa data, tá? Bom, vamos lá, eu vou colocar a festa oficial. Mas a primeira procissão de Corpus Christi até já saiu aqui, né? Foi quando Nossa Senhora, Nossa Senhora, depois de ter recebido o anúncio do anjo, ela ficou grávida do Espírito Santo, esperando Jesus no seu ventre. O que que ela fez? Ela foi visitar sua prima Isabel. E quando chegou lá, entrou na casa de Zacaria, cumprimentou Isabel, enfim, né? Aquela saudação das duas mulheres, como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Ou seja, Isabel que recebe Maria, e ao recebermos Maria em nossa casa, recebemos Jesus. Então foi a primeira procissão de Corpus Christi, de Nazaré até Aincarém, a cidade de Santa Isabel. Essa foi a festa, digamos, bíblica. Mas aconteceu uma festa, uma instituição oficial da igreja, que demorou uns séculos. E por quê? Porque sempre aparecem aqueles grupos, sempre aparecem aqueles grupos que duvidam, né? Será que Jesus está ali mesmo no Sacrário? Será que Jesus é a presença real de Cristo? Será que Jesus está ali? Será que aquele pedacinho de trigo é Jesus mesmo? Sempre aparecem aqueles grupos. E aí, por providência divina, aconteceu um grande milagre. Um grande milagre. E eu vou contar esse milagre, como tudo aconteceu. E a festa que no ano de 1264, 1264, o Papa Urbano IV instituiu a festa oficial de Corpus Christi. E que ano que foi? 1264. Qual era o nome do Papa? Urbano IV instituiu com uma bula transitouros, essa foi a festa. Como é que tudo aconteceu? Como é que o Papa chegou a isso? Como é que o Papa chegou a isso? Aí, né? Eu vou pedir ajuda agora para a nossa equipe de transmissão. Tudo começou. Tudo começou. Preste atenção agora nas telas. Tudo começou através de... Gente, às vezes. Às vezes essas dúvidas. Será que Jesus está ali? Será que Jesus está ali na hóstia? Será que é mesmo Ele? Às vezes não é só do universo dos leigos. Às vezes acontece dentro da igreja também. Até com padres acontece muitas vezes. E aconteceu, tudo começou com a história de um padre. Um padre que estava... Um padre, minha gente. Um padre que estava vivendo assim uma história, uma crise. Uma crise de fé. Talvez trabalhasse tanto, etc, etc. Uma crise de fé. Uma estafa que gerou uma crise de fé. O nome dele é Pedro. Padre Pedro. E ele estava vindo, como acontecia. Sempre, todos os anos, as pessoas iam de longe. Faziam aquelas peregrinações lá para o Vaticano, para Roma. Esse também estava fazendo uma peregrinação para Roma. Saiu lá de Praga. Hoje a República Tcheca, né? A República Tcheca, sai lá de Praga. Tem até o menino Jesus de Praga. Ele saiu de lá com a procissão, enfim, fazendo aquelas peregrinações até Roma. Quando ele estava vindo para Roma, ele parou numa cidadezinha chamada Bolsena. Na Itália já, na Itália. Estava na Itália. Parou lá, cansado talvez para descansar. E essa cidadezinha tinha uma fama. Tinha uma fama porque ali, lá no século 2, 3, vivia ali uma santa. Uma santa. A santa, de nome Cristina. Ela morava ali, católica. Só que os pais, os pais, principalmente o pai, um alto funcionário, né? Do império, enfim. Ele não queria saber nada de religião. E quando soube que a filha se converteu. O que que ele fez? Ele mandou, presta atenção, hein? Ele mandou matar a filha. Ele mandou matar a filha. E aí, né? Sempre ela dava um jeito, escapava, até que, de repente, ele, nessa cidade, nessa cidade de Bolsena, coloque a próxima foto. Tem uma cidade, tem um lago aí, ó. Tem um lago. Essa já é a cidade atual, né? Tem um lago ali. E aí, ele ficou assistindo, de camarote, a cena onde amarraram uma pedra no pescoço da filha e atiraram nesse lago aí. Uma pedra. Para ela morrer. E o pai vendo. E o pai vendo. Olha que cena. O pai vendo a morte da filha. Porque ela é cristã. Católica. Só que, a pedra, a pedra não afundou, mas voltou. E ela é amarrada. E a pedra começou, olha que coisa. A pedra começou a flutuar. Não afundava a pedra. E aí, de repente, Cristina, Cristina, ela ficou sentadinha em cima da pedra. E ficou de pé em cima da pedra. E nessa pedra, e nessa pedra próxima, está lá, ó. As marquinhas, os pés da Cristina. Ela ficou de pé e ficou, olha, essa pedra, tudo que eu estou mostrando, está lá. Está lá. Não é coisinha inventada. Está lá. Desde 1200, aliás, desde o ano 300, 300. Está lá. Então, essa pedra, Cristina. E aí, quando o pai, o pai, não é bom dizer bem feito. Porque não pode dizer. Mas bem feito. Quando o pai viu a filha em pézinha na pedra. Deu um piripaque no pai. Ele ficou tão impressionado com aquilo. Ficou tão traumatizado com aquilo. Ali ele viu o poder de Deus. Que ali ele teve um piripaque e morreu. Eu não vou dizer bem feito, gente. Eu não vou dizer, né. O pai, né. Aí assumiu o irmão dele. O irmão dele. Tão ruim quanto, né. E aí, consequência. Mataram a menina. E ela foi sepultada. Ali na cidade de Bolsena. Ali onde foi sepultada, né. Tinha as catacumbas. As catacumbas. E muitos, muitos queriam ser enterrados. Muitos queriam ser sepultados. As famílias ali. Perto do túmulo de Santa Cristina. Dessa Marte. Dessa menina Marte ali, né. E aí, em cima, né. Desta. Onde está o túmulo de Santa Cristina. Foi construído. Foi construído um altar. Está lá, ó. Tudo isso está lá. A gente dá para você visitar a Bolsena. E está tudo lá. Em cima desse altar. Estava a pedra. A pedra. A pedra que foi colocada. Próxima. A pedra. A igreja. Foi em cima do túmulo de Santa Cristina. Foi feita uma igreja. Nesse igreja tem um altar. E nesse altar está a pedra. Que ela ficou. Em cima desse. Por que eu estou contando isso? Lembra do padre Pedro? Que veio lá de Praga? Então ele parou ali. Ele parou ali. E ali foi a coisa. E ali que o milagre aconteceu. Foi em cima desse altar. Pode passar. Foi em cima desse altar. Estava lá, ó. O padre Pedro. No cantinho lá. A próxima foto. Ele começou a rezar uma missa. Ali em cima. Do altar. Dentro da igreja. Né. Dedicada a Santa Cristina. E ali. Lembra que ele estava com crise de fé? E de novo. Ele começou a presidir aquela missa. E começou a duvidar. Será que Cristo está aqui? Quando ele levantou a hóstia. Aquela hóstia começou. A pingar sangue. Mas começou a pingar sangue. Que pingou naquele pano. Naquele pano que o padre coloca. É o primeiro pano que a gente coloca. Embaixo, né. Na hora da ofertura. Parece que tem um pano maior. É chamado corporal. Por que corporal? Porque ali vai o quê? O corpo de Cristo. Por isso o corporal. Então pingou tanto sangue. Tanto sangue. Naquele corporal. Né. O padre ficou ali. Ele começou a chorar. Ele começou a ficar feliz. Porque. Lembra que ele foi lá. Ia para Roma. Peregrinação. Para pedir. Aumenta a minha fé. Eu quero renovar a minha fé. Então ele foi. Para a tentativa de aumentar a minha fé. Nem chegou a ir a Roma. Né. Aí ele pegou aquela hóstia. E colocou no corporal. E levou para a sacristia. No caminho. No caminho. Aquele. Era tanto sangue. Tanto sangue. Que começou a pingar também. No altar. Começou a pingar no altar. Enquanto. Ele levou lá para a sacristia. Aquele. Aquele corporal. Com aquela hóstia. Tão embebida. Né. Já. No sangue. Depois disso. O que que ele fez? Ele pegou esta hóstia. Pode passar. Por favor. E lá está. Lá está a igreja. Lá está a pedra. A pedra onde do altar. Foi recortada a pedra do altar. Onde pingou o sangue. Foi recortado. Lá essa pedra. As marcas do sangue. Tudo isso está lá. São fotos de hoje. Que estão lá. Né. E aí. Ali. Mais pedaço de pedra. Aí o que que ele fez? Ele sabia. Ele sabia. Essa é a foto anterior. Ele sabia que nessa. Uma cidade vizinha. Chamada Orvieto. Orvieto. Estava lá. O Papa. Estava com a comitiva. Passando pela cidade de Orvieto. O Papa. Volta anterior. Volta Orvieto. Ali o Papa estava passando nessa cidade de Orvieto. E aí. O Padre Pedro. Né. Junto com os outros padres que estavam ali. Enfim. Ele foi. Ele foi. Até Orvieto. Arrependido. Chorando. Ele foi para conversar com o Papa. E para contar a situação. Para contar a situação. Pediu para ele. Pode passar. Ele foi ali. Ali está o Papa. Como é que é o nome do Papa? Que eu já esqueci. Urbano Quarto. Ali estava o Papa. Em Orvieto. Enfim. E de repente. Pode passar. Volta anterior. Volta anterior. O Papa. Volta anterior. Esse Papa. Ele ficou sabendo. Ele ficou tão impressionado. Com essa história. Do Padre Pedro. Do que aconteceu. Com aquele sangue. Naquele corporal. Enfim. Que esse Papa. Ele. Ele não estava ali em vão. Olha como as coisas de Deus. São impressionantes. Aí. Ele estava ali em Orvieto. Perto de Bolsena. Onde aconteceu o milagre. Onde aconteceu. Essa. Né. Esse fato. Com o Padre Pedro. Esse. Esse Papa. Papa urbano. Antes de ser Papa. Olha que interessante. Né. Ele sabia de uma história. Porque ele também foi protagonista de uma história. De uma história. De uma outra santa. Que. Lá pelo ano. Mil e cem. Mil e cento e pouco. Enfim. Né. Ele. É. Nessa santa. Uma santa. Lá em Liege. Na Bélgica. O nome dela é Juliana. Uma moça. Se eu não santa. Com 16 anos. Mais ou menos. Ela começou a ter visões. Visões. E ela teve uma revelação. Apareceu diante dela. Pode passar. Aí a Santa Juliana. Lá em Liege. Na Bélgica. Apareceu. Né. Diante dela. Olha a lua lá. Uma lua. Uma bola enorme. Com uma mancha. Com uma mancha. E ela recebeu. Essa revelação. De Jesus. Que. O que significa. Essa mancha. Nessa lua. O que significa. Essa faixa. Nessa lua. Ela recebeu. Esta. Essa revelação. De Jesus. Que precisava. Que Jesus. Estava dizendo. Eu preciso. Que haja. Uma instituição. De uma festa. Para celebrar a Eucaristia. Isso. Nada a ver com. Bolsena. Nada a ver com. Né. Com Cristina. A Cristina é no século terceiro. Já tinha passado. Aí. Essa moça. Essa que se tornou religiosa. Ela guardou um segredo. Por mais de vinte anos. Nunca contou. Até que ela se abriu. E adivinha. Para quem que ela se abriu. Para quem que ela pediu. Conselho. Um padre chamado. Jacques Pantaleone. Que depois virou bispo. E que depois virou. Papa. E qual era o nome do Papa? Urbano. E adivinha. Onde estava esse Papa? Lá em Orviedo. Lá em Orviedo. O Papa estava lá. Quando o Papa. Quando o Papa. Pode passar. Quando o Papa. Ele. Viu. Né. Viu. Porque depois que. De Bolsena. O padre Pedro foi lá. Falou com ele. Ele pediu perdão. E o Papa. Diz. Eu quero ver. Esse material. Eu quero ver. Esse corporal. Tragam aqui o corporal. Eu quero ver. O Papa estava lá. Aí quando. Trouxeram. De Bolsena. Até Orvieto. Fizeram. Essa procissão. O Papa. Não aguentou. Ele estava na catedral. Lá. Ele não aguentou. Ele foi até a porta da cidade. A porta da cidade. Quando ele viu. Aquela multidão. Aquele povo. E quando ele viu. O corporal. Totalmente manchado. De sangue. Ele. Exclamou. Em alta voz. Para todo o povo ouvir. O que que ele disse? O que que ele disse? Corpus Christi. O corpo de Cristo. Trouxeram em procissão. Para a catedral. Para a catedral de Orvieto. Que eu acho que é a próxima foto. A catedral. O padre Pedro. Aí está a catedral. Foi feito. Foi feito uma basílica. Para guardar o corporal. Lá em Orvieto. As pedras ficaram em Bolsena. E o corporal está lá em Orvieto. E aí o Papa Urbano IV. Pediu. Para alguns teólogos. Para comporem. Uma liturgia. Um hino. Um rito. Para celebrar Corpus Christi. Para celebrar esse momento. E adivinha. Dois. Dois santaços. Estavam ali. Mais dois grandes santos. São Boaventura. E Santo. Tomás. De Aquino. E pediram para eles comporem. Aí o Papa. Recebeu os textos. E quando. São Tomás. Apresentou o texto dele. Que ele começou a falar. Sobre Corpus Christi. Que ele começou a falar. Da Eucaristia. Todos os outros. Começaram a rasgar. Os seus textos. Né. Todos. Inclusive São Boaventura. Começaram a rasgar. Porque. Foi de uma perfeição. Tão grande. Que esse homem. Chamado Tomás de Aquino. Que depois virou santo. Escreveu. Escreveu. Esse hino. Que nós acabamos. De rezar juntos. Foi ele que fez. Foi ele que fez. E um outro hino. Que também. A gente canta. Em toda. Em toda a celebração. Em todo momento. De adoração ao Santíssimo. Quem lembra um pedacinho? Tão. Tão. Sublime. A gente vai cantar. A gente vai cantar. Ele foi. Foi São Tomás de Aquino. Foi Santo Tomás de Aquino. Que compôs. Esse hino. Que daqui um pouquinho. A gente vai cantar. E aí o Papa. Através de um decreto. Uma bula. Transitoros. Proclamou. Para toda a igreja. Recordando. Daquela cena. De Santa Juliana. Daquele pedido. De Jesus. Para instituir. Uma festa. Da Eucaristia. Aí o Papa Urbano. Não teve dúvida. Isso é a confirmação. Do pedido. De Santa Juliana. Lá atrás. Que através de Santa Cristina. Muito tempo atrás. Jesus estava pedindo. Para a igreja. E foi. A partir daquele momento. Em 1264. Foi instituída. Para toda a igreja. A festa. De Corpus Christi. Esse valor. E aí. Como. Jesus. Ele. Ele teve. Nessa procissão. Ele caminhou. Ele foi. De uma cidade. Para outra. É costume. A nossa igreja. Santa Católica. Apostólica. Una Santa Católica. Apostólica. Desde então. Mantém. Essa tradição. Que no dia. De Corpus Christi. A gente. Prepara as ruas. Prepara os tapetes. Para a gente. Receber. O local. Para. Por onde. Por onde. Jesus. Vai passar. E assim. Se deu. Minha gente. Eu acho que. Que Deus merece. Uma salva de palmas. Por essa. Por ter colocado. Esses homens. O padre Pedro. O padre Pedro. Santa Cristina. A história de Santa Cristina. O padre Pedro. Papo Urbano. Quarto. São Boaventura. Santo Tomás. Esses homens. Na história. De nossa igreja. Que nos ajudam. A valorizar. O que? Aquilo que é o mais. Essencial. A Eucaristia. E aí. A gente. Entra no evangelho. De hoje. As promessas. Da Eucaristia. A gente teve a oportunidade. De refletir. Tão. Piamente. No dia. Da instituição. Da Eucaristia. Mas a gente. Vamos. Recordar. A Eucaristia. É a alma. Da nossa vida. Nada. Substitui. A Eucaristia. É pela Eucaristia. Que nós estamos aqui. Porque é Jesus. Que nos deu essa ordem. Façam isto. Em minha memória. Porque quem. Ao comungar. Minha gente. Ao receber Jesus. Na Eucaristia. É a coisa mais importante. Vai dizer São João Paulo II. A coisa mais importante. Que um ser humano. Possa desejar no mundo. É receber Jesus. Na Santa Eucaristia. Porque é onde nós. Tocamos a divindade. É na Eucaristia. Onde nós. Tocamos a divindade. É na Eucaristia. Onde a divindade. Entra em nós. É na Eucaristia. Onde a gente. Comunga. A gente. Saboreia. É na Eucaristia. Como a gente. Sempre diz aqui. Que o corpo. E o sangue. Alma. E a divindade. De Jesus. Entra em nós. Entra em nossas artérias. Em nossas veias. Vai entrar em nossa célula. E o nosso corpo. Fica todo repleto. Da graça de Deus. Na Santa Eucaristia. Porque Jesus. Nos dá uma promessa. Aquele que recebe. Quem come a minha carne. Bebe o meu sangue. Permanece em mim. E eu permaneço. Nele. Ou seja. A permanência. A certeza da permanência. Desta comunhão com Jesus. É a Santa Eucaristia. Minha gente. É a Santa Eucaristia. Eu posso dizer. Eu acredito em Jesus. Eu amo Deus. Enfim. Mas se eu não comungo. Se eu não participo da missa. Se eu não pego no corpo. E o sangue de Cristo. Se eu não recebo. Na Santa Comunhão. É a certeza que Jesus disse. Quem me comunga. Permanece em mim. Eu permaneço nele. É na Eucaristia. E não termina aí. As promessas de Cristo. Na Eucaristia. Quem come a minha carne. Bebe meu sangue. Permanece em mim. Permanece nele. Possui o que? A vida. Que vida. Que vida. A nossa vidinha daqui. Não. A vida eterna. Que está. A minha vida está com ele lá no céu. Não sabeis vós. Que a vossa vida está escondida. Com Cristo no céu. Colossenses 3.3. A nossa vida está com Cristo. E é na Eucaristia. Que eu tenho comunhão com ele. Porque permanece em mim. Eu permaneço nele. Tem a vida eterna. E a última promessa. A outra promessa. Tão importante quanto. E eu o ressuscitarei. No último dia. É pela Eucaristia. Que nós vamos garantindo. A nossa passagem para o céu. É pela Eucaristia. Que a gente vai comungando. E se alimentando. Nesta vida. Que é passageira. Rumo a eternidade. Por isso minha gente. A gente tem que fazer de tudo. Nada pode substituir. Esse nosso desejo. De estarmos com Cristo. Na Santa Eucaristia. Então faça aumentar. Dentro de você. Da tua casa. Da tua família. Esse desejo. Pela Eucaristia. Permanece em mim. Eu permaneço nele. Possui a vida eterna. E eu o ressuscitarei. No último dia. Tantos milagres. Existem mais de 130 milagres eucarísticos registrados. Mais de 130 milagres. E cada milagre eucarístico que a gente tem. É a comprovação. De que a certeza. A presença real de Cristo. É Jesus. Façam isto em minha memória. Façam isto em minha memória. Foi a ordem que Ele deu. Na Santa Ceia. Quando instituiu a Eucaristia. Façam isto em minha memória. Que o nosso amor. Pela Santa Eucaristia. E para isso. A gente também precisa se preparar. Porque estamos recebendo. Dentro de nós. A presença. Real. De um ser divino. O Filho de Deus. O Verbo Eterno do Pai. Que o nosso coração. Se prepare. Se encha de alegria. De fé. De amor. De Espírito Santo. Para desejar sempre. Estarmos em comunhão com Cristo. Na Santa Eucaristia. Amém.